Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui com Far Cry Primal galera, para estar dando continuidade aí a nossa série, beleza mano? E se você gosta da série, já vai deixando aquele like aí mano, que ajuda pra caramba E se ainda não for inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo e já se inscreve aí E ative o sininho para sempre que sair vídeo novo, você receber as notificações, beleza mano? Então vamos lá galera, vocês viram que aí no último episódio a gente fez duas missões do Hogar né mano? Que se eu não me engano, é esse tiozão que fica nessa oca ali da frente ali ó Eita mano, agarrei aqui Eu acho que essa oca aqui é dele mano, mas é esse tiozão aqui galera ó Vamos ver se ele tem alguma coisa para falar com a gente Oxi Estrume galera Caraca, um monte de meleca mano Que nojo mano Opa, tem a cara de uma coruja velho, vocês notaram isso galera? Beleza, o cara mostra a parada a nós aqui Mas não tem missão nenhuma para a gente velho, é isso mesmo? Aqui está só para a gente melhorar a oca dele, entendeu? Eu estou cansado velho, de ficar melhorando o oca desse povo já E esse povo não me dá missão mano Deixa eu ver aqui se esse malucão tem alguma coisa para a gente Eita Olha isso Ele está queimado galera, o cara está todo queimado mano Ele está queimado Nossa mano Nossa, tem até um trem ruim no pescoço agora Se liga galera Esse daqui parece que passou uma missão para a gente mano Porque, olha lá, os Windia capturados Missão adicionada ao menu mapa Vamos ver onde é que está isso aqui mano Onde é que estão? Aqui, olha onde estão os Windia capturados Vamos teleportar para lá Parece que foi Andarilhos do Sol que atacou aquele cara ali E os outros povos Windia, entendeu? Ele conseguiu fugir Ele conseguiu fugir, os outros não, entendeu galera? Aí, por isso ele estava todo queimado ali Aí, para aliviar a dor dele O Sensei matou ele Se ligou mano? Então a gente vai estar indo lá agora para estar fazendo a missão dele Até que enfim uma missão né galera Está 200 metros daqui galera Tem, opa mano Quem é que está do meu lado? O Tigrão, deixa eu montar aí Tigrão Tigrão está aqui comigo galera E eu andando a pé Que besteira né mano Vamos partir para lá para a gente já estar fazendo a missão dele galera Eita mano Olha o tamanho do Alce ali velho Esses Alce mano Ontem eu estava jogando galera Na hora que eu fui gravar Eles, como que eu vou dizer Vieram com tudo mano O Alce me atacou Não sei se vocês viram Hoje que é isso Defenda os Windia 60 metros galera Tem 4 Windia Pelo que eu estou vendo A gente tem que tentar salvar eles mano Deixa eu chamar a Coruja aqui Para ver se tem algum inimigo aqui perto Vamos dar uma olhada galera Eu estou escutando É tipo uma trombeta mano Oxe Tem alguns Windia aqui galera Nossa os inimigos aqui mano Olha aqui galera Nossa velho Toma otário Deixa eu vim cá mano Eu estou bem moscando ali com a Coruja E os inimigos já estão aqui já Galera Se tem um trem que eu não pego É folha amarela Eu vou começar a pegar mano Deixa eu vim aqui ó Ó Os Windia capturados Rastreio os Windia Que foram capturados Pela Capturados Pela tribo Isila Os Windia capturados Mano Vambora Para que lado É a gente vai ter que rastrear né Besteira Pergunta boba Ó Ativei a visão de caçador E pelo que eu estou vendo ó Está por aqui ó Eita tem bicho aí hein Tigre Cuidado mano Deixa eu pegar isso aqui galera Isso aqui eu acho que é Pó de rocha Se ligou A gente precisa bastante disso Olha aqui ó Olha um Windia queimado galera Arma de fogo Caraca mano Eles foram massacrados galera Eu estou seguindo o rastro Olha aqui para onde o sangue vem ó Deixa eu pegar isso aqui Argila mano Ó Dá para a gente criar alguma coisa aqui galera Eu não sei o que que é Vou estar olhando já já mano Deixa eu só continuar rastreando aqui ó O que que é isso aqui Pó de rocha Eu preciso Eu preciso disso aqui também mano ó Deixa eu pegar Aí Me dá meu TACAP primeiro E deixa eu pegar isso aqui Deixa eu ver o que que está dando para confeccionar aqui mano ó Cadê cadê Que isso Arco longo Você ainda não Não aprendeu a confeccionar o arco longo O arco longo é mais lento Confeccionei agora E aí Trocando de arma Não Trocar de arma eu sei trocar de arma É só vir aqui ó E apertar para o lado Entendeu Esse é o arco longo galera Eu acho que atira flecha mais longe né Não sei Vamos investigar isso aqui ó O índio enfrentaram Eles quase escaparam galera Eu estou rastreando mano Eu sou um bom rastreador Vamos estar vindo por aqui Sangue galera Tem sangue por aqui mano ó Estou escutando vozes Se ligou Mais sangue Tipo uma pegada né mano Pegada na mão Mais sangue Mais sangue ali na frente Rochas do Machabaia Machabaia É uma parada em cima né Tá achando que eu não sei ler Na língua lá dos povos antigos não Tá me tirando meu irmão Caraca Olha ali galera Olha os caras ali mano Nossa matou velho Eu estou debaixo deles galera Caraca mano Eu preciso achar um lugar Para me subir Olha aqui ó Encontra uma entrada Aqui ó Uma entrada aqui mano Era só mergulhar Vocês viram ali galera Vamos estar vindo por aqui A nossa fera ficou para trás Entendeu Encontra uma entrada Para o acampamento Isila Aí Vamos subir aqui galera Vamos desenho aqui ó Cadê Onde a gente vai Tem alguma garra aqui Tem A gente está tipo dentro De um calabouço Um poço galera Aí subimos Estamos no acampamento Rastreio Os ninja Capturados Eita mano Quase que eu fui avistado Aqui galera Deixa eu pegar o arco longo Mano ó Tem aquele cara ali Hum Eu tenho que ver Quantos inimigos tem aqui mano O foda com meu tigre Vai me entregar galera Deixa eu devolver meu tigre Mano É esse aqui que está comigo Deixa eu ver Ó Mandei o tigre embora galera Para aí mano Está dando bug aqui ó Vamos chamar a coruja E dar uma volta aqui por cima Ó o tigrão correndo ali No meio galera Ó Tem inimigo aqui Marquei Esse daqui já está marcado né mano Tem outro lá embaixo Deixa eu ali mais um Está lotado de inimigos galera Aqui no acampamento Ó Eles prenderam Os ninja mano Queime o acampamento E zilha mano Não sei galera Se tem é Como que eu vou dizer Se tem Alarme mano Está ligado Só uma Só uma Já era galera Eu vou tentar matar Os caras primeiro Se ligou Não Vou botar fogo Já de uma vez Aí Já era Olha o cara Andando na água Caraca Velho Fica quieto Miséria Já era Aquele dali Eu creio que a gente Não vai conseguir matar assim Esse a gente matou Entendeu Porque aquele dali É boladão galera Então vamos Tacar fogo aqui no acampamento Para a gente atiar fogo Em tudo aqui ó Vamos começar É Eita mano Explodiu Ou caiu Alguma coisa aqui Vocês escutaram Estou botando fogo Não sei como que eles Ainda não viram Ó Agora eu vou ver Fica quieto aí Tacar Olha lá O inimigo lá do outro lado Galera ó Mano Como que esse povo Não está vendo o acampamento Deles queimar assim Velho Nossa Quase viram Galera Ó Eles viram Que estão pegando Que está pegando fogo Se ligou Falta pouco aqui Para a gente terminar De queimar Deixa eu pular aqui Como que esse maluco Está me vendo mano Já era galera Agora viram mano Tem inimigo aqui para trás Ó Olha 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 Toma Vaca véia Vem Vem Não taca nada não Vem na mão Vacuna Deixa eu chamar meu tigre aqui galera Chamei meu tigre Estou me curando aqui Se ligou E vamos pegar o resto Vamos pegar o resto Deixa eu tacar fogo Nessas flechas aqui E vamos para a guerra Ali um inimigo ali Toma 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 Morte diabo Já era galera Caraca 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 Eu estou esquecendo Os comandos aqui mano Cadê 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 Eu também sei tacar a flecha Vacilão Cadê 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 esse arqueiro Velho Cadê esse arqueiro Galera Vamos subir aqui 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 Nossa Está doidão mano Está doidão Velho Está doidão Devolve minhas flechas aí Está subindo alguém aqui Está subindo alguém aqui É isso mesmo Cadê Sobe aí para me ver Não galera Não tem ninguém subindo Ah o cara está em cima de mim mano Está em cima de mim Pega O tigrão já pegou O tigrão já pegou Deixa eu descer Deixa eu descer Nossa velho Não me pega pelas costas não Velho Não me pega pelas costas não Está ligado Galera Falta pouco aqui para a gente terminar de queimar o acampamento Falta poucas coisas Igual isso aqui por exemplo Taquei fogo agora Se ligou Não sei se era só isso que faltava Tem mais coisas que dá para a gente queimar Isso aqui a gente já queimou Se ligou Mate todos os isilas restantes Galera Vamos lá tigrão Os caras doidos Os caras me pegaram aqui por trás Galera Pelas costas Ai ai Estou pegando fogo Está pegando fogo Está pegando fogo Não faz nada Para o meu tigrão não Cadê o seu Cadê o seu Toma 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 Já era galera Será que tem mais ainda Saia do acampamento Chegou um tanto de amiga Aqui agora Ah não mano Isso aqui era os india Que estavam presos Vamos sair do acampamento tigrão Eles não querem a gente aqui mano Cuidado para você não queimar Caraca por aqui A gente vai queimar mano Ui Sem machucar Ae Boa garoto É galera Acabamos com o acampamento deles de boa A pedido do sensei lá velho Cadê o tigrão mano Tu já chamei o tigrão O tigrão não veio Os india perdidos Que estavam presos A gente já salvou Oxi que isso Nossa Lascou Lascou de vez galera Você viu ali O cara pulou lá de cima E me nocauteou mano Nossa Eles estão jogando Lá embaixo Daí que é a mestre deles Parece com a Shiloh Presta atenção nas legendas galera Lascou de vez Esqueci E as Oh, louco, mano, tacou a gente no fogo, galera Oxe, mano, tacou a gente no fogo E agora, como é que a gente sai daqui? Certeza que é pela água, sabia Fuja da chama Sabia que era pela água, mano A fera não pode chegar até aqui, galera Saia do acampamento Oxe, isso aqui... Oxe, meu Deus do céu Isso aqui ali que é uma prisão, então tá bom demais, velho Você taca os presos lá, os presos vão lá e saem ali por baixo Coloca fogo, eles pulam na água ali pra refrescar Mano, esse povo vai me achar de novo, galera Olha lá, sabia Não, vou matar esse cara não, velho Vamos correr, vamos correr, galera A gente tem que sair do acampamento Olha isso Olha onde eu pulei, velho Pula na água Aí, beleza Por onde a gente vê, a gente tá saindo, galera, ó Eu espero que por aqui eles não encontrem a gente Olha o tamanho dessa pedra aí, velho Saímos, saímos, saímos Eu acho que sim, hein, galera Os Windia capturados, concluídos, galera Eu só fiquei meio triste, né, mano Porque parece que a gente não conseguiu salvar todos eles, velho Sei lá, mano Aí, voltamos aqui no Sensei, ó Que isso? Que isso? Gapati Suçalhainvi Windia salvaeta Mas prasthani Shaiugwasta Shajan Suçalhain Sam Windia Kuhinacha Batari Hastã Sustugistar Chardahapuriz Batari Windia Sita Isnatamsadaha Udana Suu Sam Prasthi Batari Wai Dam Sadwis Wai Sustugistar Por Bijan Ha Port Tangi Sasan Snardagua Udana Udana Burra Guarbe Mati Batari Madeta Isila Fúria De Batari Brasas De guerra E a última palavra Eu não consegui ler Bom, galera O cara falou pra gente ficar mais forte Pra gente Pra mim Eita Ganhou um ponto de habilidade Foi pro mapa aqui Sem querer eu sair Falou pra mim ficar mais forte Olha aqui O que é isso aqui Forte da Cospe Fogo É o forte da Batari A dificuldade é difícil Né, galera É Eu acho que é uma fortaleza Entendeu Depois nós vamos tentar Tomar essa fortaleza E se ligou Mas ele falou que é pra gente ficar mais forte Antes da gente tentar fazer isso aí Tranquilo, mano Então, galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio Se tiver gostado aí, mano Deixa o like pra tá fortalecendo Que ajuda pra caramba Se ligou Se possível Compartilha o vídeo com um amigo E se ainda não for inscrito Se inscreve aí Ative o sininho Tranquilo, mano Então é isso aí, ó Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau E aí E aí E aí E aí